O projeto Andar de Novo é um consórcio internacional sem fins lucrativos, envolvendo universidades e institutos de pesquisa do mundo todo, com o objetivo de criar novas tecnologias assistivas que possam reestabelecer de uma forma realmente significativa o controle motor em pacientes que sofram de doenças como lesões da medula espinal, outras doenças neurológicas que geram um grau de paralisia muito severo. Essa veste está levando em conta as últimas invenções disponíveis no mundo da robótica, algo que nunca foi feito. Não havia nada semelhante e desenvolvido. Ela incorpora conceitos de controle que permitem a interação do cérebro em tempo real com todos os circuitos robóticos. Então é o que a gente chama de controle compartilhado. Quer dizer, o cérebro gera mensagens genéricas e de controle, macro-mensagens, né? Eu quero andar, eu quero me mexer, eu quero parar, eu quero chutar bola. E essas mensagens interagem com os controles de baixo nível das articulações do robô, de todos os motores hidráulicos, que também é outra inovação muito grande, usados para fazer com que os movimentos sejam gerados. E a veste também requer uma integração de tecnologias que nunca foi feita. Então por isso que é até surpreendente, né? Quando nós começamos o projeto, em 2007, a gente achava que ia levar pelo menos uns 10 anos para implementar tudo isso. E nós recebemos a palavra final que a gente podia ir em frente do governo brasileiro, da FINEP e da FIFA, basicamente em janeiro do ano passado, 2013. Então nós estamos completando um ano em que nós podemos realmente trabalhar com toda essa integração e ter os recursos necessários para poder fazer todo esse projeto. E é surpreendentemente, a veste está construída, está sendo testada e a gente espera até fevereiro que ela esteja no Brasil e no começo de fevereiro para que a gente possa fazer os testes, começar os testes com os pacientes. A interface cérebro-máquina, que foi a primeira a ser desenvolvida, basicamente se refere à possibilidade de ler sinais do cérebro, sinais elétricos, porque o cérebro usa eletricidade para controlar todo o corpo, movimentos do corpo, ler esses sinais elétricos com sensores que permitem registrar esses sinais bem pequenos que os neurônios produzem e extrair desses sinais conjuntos um controle, um sinal de controle motor que pudesse ser usado por uma máquina, por um artefato robótico virtual, mecânico, que produzisse o movimento a partir da mensagem gerada no cérebro de um ser humano. Essa foi a primeira etapa, levou vários anos, levou quase uma década para aprofissionar essa tecnologia e ela é chamada interface cérebro-máquina. O que nós fizemos três anos atrás, que é a última etapa, foi mandar sinais de volta desse artefato mecânico, desse robô, vamos dizer assim, para o cérebro, que é a segunda parte, que é a interface entre a máquina e o cérebro, para fechar o círculo de controle entre o cérebro e a máquina, a interação bidirecional. E isso foi feito em macacos, mas logo a gente percebeu que a tecnologia poderia ser adaptada rapidamente, foi isso que o meu amigo Gordon Chang em Munique fez, desenvolveu os sensores táteis que estão sendo implementados no nosso exoesqueleto, que vão permitir, quando a pessoa tocar o chão, quando o joelho da veste robótica se mexer, que esses sinais gerados no robô possam ser devolvidos para o sujeito, para o paciente, através de uma veste que transmite, uma camisa, né, que transmite esses sinais de volta para a pele dos braços ou do dorso. O ambiente virtual foi criado para estabelecer um passo anterior ao uso da veste robótica. Então, como você disse, os pacientes começam o procedimento de treinamento interagindo com esse ambiente virtual, que é como se fosse um simulador. E ele pode, nessa sala, ou já vestir uma veste robótica estática, que é um equipamento comprado, feito aí por uma empresa, que permite que o paciente comece a andar no mesmo lugar, enquanto ele vê um avatar de si mesmo se mexendo na frente dele. Mais ou menos como a gente está vendo aqui atrás, né? E esse é o primeiro passo. Aí ele está recebendo o feedback tátil, por exemplo, dos passos do avatar, usando essa veste, essa camiseta que faz movimentos, tem elementos vibratórios, né, mecânicos, pequenininhos, que permitem que ele sinta, na região do corpo, onde ele tem sensibilidade, por exemplo, os braços, o que acontece quando os pés do avatar tocam no chão. E esses pés estão sincronizados com os pés do robô que ele está andando. Aí ele também pode usar os sinais cerebrais nesse ambiente para controlar os movimentos do avatar. Então tudo isso prepara ele para o passo seguinte, que vai ser aí sim vestir esse exoesqueleto, e aí partir para testes mais específicos da veste robótica, que também podem ser feitos no ambiente de realidade virtual. O projeto Walk Again não tem o objetivo só de fazer uma demonstração, né? A nossa intenção é manter toda essa equipe e continuar trabalhando com o governo brasileiro, com os nossos parceiros, para chegar até os objetivos finais, que é criar uma veste robusta o suficiente para que qualquer paciente com uma lesão medular, medula espinal, possa tirar vantagens. Então o que nós queremos é usar a abertura da Copa do Mundo para mostrar para o mundo que nós estamos chegando perto disso. Então a demonstração é restrita a algumas funções do exoesqueleto, que é o que dá para a gente fazer em ar livre, né? Num campo de futebol, né? Que não é o lugar mais propício para você fazer uma demonstração desse porte, né? Mas a ideia é que a gente possa demonstrar a habilidade do paciente, de um paciente com uma lesão medular severa, que faz com que ele seja paraplégico, demonstrar que esse paciente pode se levantar de uma cadeira de roda, usando atividade cerebral para controlar o exoesqueleto, caminhar até o centro do campo, recebendo todo o feedback tátil desses passos, né? E finalmente chutar a bola para inaugurar a Copa do Mundo. A imagem de um desoesqueleto é uma ótima imagem, porque não é o desoesqueleto da Copa do Mundo, é o desoesqueleto de um projeto de longo prazo. Então, para nós, isso seria um desoesqueleto, mas não é que a gente começar para algo mais diferente. É claro que se tudo vai para o que deveria ser, nós vamos muito feliz com isso, mas isso seria um desoesqueleto de algo maior, algo mais longo, que provavelmente vai continuar, e, espero, por muito tempo para não ter apenas um sujeito para trabalhar, mas talvez centenas de sujeitos para trabalhar 10 anos depois. Nós temos, basicamente, que terminar os testes mecânicos, basicamente, a engenharia mecânica e eletrônica do exoesqueleto, que está sendo feito até o final do mês. Temos que ter certeza que todos esses testes, existe uma série de protocolos que o exoesqueleto tem que passar, de segurança, estabilidade, de controle. Nós sabemos que o princípio do controle cerebral do exo funciona, nós já testamos isso no mês passado, ou seja, foi possível usar um sinal elétrico do cérebro de um dos nossos pesquisadores para fazer o exoesqueleto se mexer. Mas agora nós temos que, basicamente, fazer todos os testes dinâmicos, esses são fundamentais, sem o paciente. O exoesqueleto tem que ser levado aos limites dele para a gente saber quais são os limites de força, de peso, tudo isso. Uma vez que isso esteja encerrado, o exoesqueleto vem para o Brasil, os pacientes, nesse período, vão estar se aclimatando com toda essa tecnologia. Quando o exoesqueleto chegar no Brasil, eles vão, então, começar a interagir com o exoesqueleto. E aí nós temos, basicamente, fevereiro, março, abril, maio, quatro meses para que os pacientes comecem a ter proficiência no uso dessa tecnologia e que, desse pool de oito, dez pacientes, três sejam selecionados para demonstração, um titular e dois alternativos, dois reservas. Hoje é uma dedicação exclusiva para esse projeto. Não tem final de semana, não tem feriado, trabalhar no Natal, no Ano Novo. Assim, a gente está fazendo o máximo possível para que tudo aconteça de forma mais tranquila possível na apresentação. Os dedos estão cruzados, mas, principalmente, é muito trabalho, não é sorte, não. Eu fico muito feliz, primeiro, mas não mais importante, pela ciência em si. É um projeto científico fantástico, envolve diferentes universidades do mundo inteiro, pessoas, referências na área. E também o lado profissional, porque eu tenho a oportunidade de interagir aqui com esse time fantástico de jovens pesquisadores, mas que, com certeza, tem um futuro brilhante. E, por último, mas não menos importante, talvez o mais importante é o aspecto social, que é um dos pontos fortes aqui do Instituto, que a gente faz ciência pensando na sociedade, pensando nas contribuições que a gente pode dar. Vai ser como pôr um homem na Lua. Eu gosto de usar essa metáfora, porque, claro, não é ir para a Lua, mas é conquistar um patamar, conquistar um grau de audácia e inovação que as pessoas fora do Brasil não estão habituadas a associar ao Brasil. Então, além de fazer a Copa do Mundo, além de realizar um evento que faz parte da nossa cultura e que todo brasileiro, a grande maioria dos brasileiros, tem um apego muito grande com o futebol, eu também, é mais do que isso. É usar a abertura da Copa do Mundo para introduzir o mundo para um novo país. Copa do Mundo